A pergunta basicamente é assim, fazer tatuagem é pecado? No livro do Levítico nos diz, não façamos marcas em nosso corpo. E ele cita o próprio Paulo Apóstolo que diz, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Esse é um assunto, filho, bastante controverso e recorrente. A verdade é que a Bíblia não fala explicitamente que tatuagem é pecado, mas também não fala que não é. O versículo mais usado para condenar essa prática é o que você citou. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo, eu sou o Senhor. No entanto, é bom esclarecer, não se pode na Bíblia tirar a frase do seu contexto. Por isso vamos ver no contexto. Este versículo, isoladamente, não deve ser utilizado como garantia total de que fazer tatuagem é pecado. Pois esse texto se refere à lei dada especificamente ao povo judeu que voltava do Egito, onde permaneceram escravos por muito tempo. E viram essa prática. Fica claro que tais marcações se referem a essas práticas supersticiosas, muito frequentes no Oriente Antigo. Tais como incisões na carne, tatuagem feitas em culto aos mortos e aos deuses falsos, pagãos. A proibição, portanto, não se dirige à tatuagem em si. Tatuagem, em muitas culturas antigas, significava a relação de dependência e sujeição de um escravo ao seu proprietário. E por extensão, de um fiel ao seu ídolo. Tudo o que fazemos com nossas coisas, especialmente com o nosso corpo, comunica nossos valores. E acredite, transmite mensagens boas ou ruins. Tatuagem, considerada em si mesma, não constitui por si só um pecado. Mas ela pode, sim, tornar-se pecaminosa e imoral em função de algumas circunstâncias ou fatores extrínsecos, como, por exemplo, o tipo de figura gravado no corpo. O tipo do que você tatua. O tipo do que você tatua.